A sétima edição do Paladar Cozinha do Brasil começa nesta sexta-feira e vai até domingo no Hotel Grand Hyatt em São Paulo. Chefes, produtores e especialistas em comida e bebida de todo o país vão se reunir para celebrar a cozinha brasileira. O evento deste ano será marcado pelos encontros entre chefes e seus convidados. O mineiro Edinho Eng, o dono do Manacá em Camburi e do Amado em Salvador, contará histórias sobre Minas Gerais. Eu quero falar de uma Minas que está espremida entre São Paulo e Goiás, que tem outras coisas específicas, que tem o amargo, que tem alguns doces que só lá tem. Então, assim, essa Minas Gerais que é a minha Minas, eu quero falar de afetividade, eu quero falar um pouco de afirmar a raiz, afirmar conceito do que é a cozinha regional ou do que é a cozinha brasileira. Quem vai acompanhar Edinho nessa viagem ao passado é o irmão dele, Danilo. Galeada, a salada de guariroba, o molho de piqui, isso é mineiro e goiano. Na aula Trocando em Miúdos, Jefferson Rueda ensina como transformar as partes menos valorizadas do boi. É uma carne que está aí, preço bom, e ninguém usa, e todo mundo acha que o boi é feito de picanha e filé mignon, né? Então, vamos lá, né, gente? Vamos pensar um pouquinho na sustentabilidade do planeta e comer um pouco mais de fígado, língua, né? Miolo. A chefe Carla Pernambuco vai dar duas aulas no Paladar Cozinha do Brasil, uma sobre a cozinha baiana e outra sobre algo aparentemente simples. É uma aula da primeira receita que toda boa moça sempre faz, que é uma receita de bolo. Então, são receitas de bolo com ingredientes diferentes. Mas a grande novidade deste ano é a série de aulas práticas mão na massa. A gente tem quatro aulas este ano, mão na massa. Tem aula de brigadeiro, tem aula que é com a Maria Brigadeiro, a própria. Tem aula de empanada com a Ana Massocchi. Tem aula de café com a Isabela Raposeiras. E tem aula de hambúrguer com o Paulo do Meats Burger. Ao todo, a programação oferece 70 atividades. São 41 aulas, entre elas 11 degustações, 10 palestras e 8 atividades externas. Tudo para deixar o público mais perto dos melhores chefes brasileiros. Esse evento reúne todo um setor, toda uma cadeia de valor em torno da gastronomia paulistana e brasileira e que é a ampla manifestação da atividade principal do jornalismo e da produção de informação.